Teu olhar Me apaixonou Nunca amei ninguém Como te amei Lábios doces como mel Como eu anseio provar-te Mãos furadas e limpas Pés furados e formosos Mais perfeito não há Maior beleza não há Eu te amarei para sempre Te amarei para sempre Jesus Eu te amarei para sempre Te amarei para sempre Jesus Eu te amarei para sempre Te amarei para sempre Jesus Jesus Eu te amarei para sempre Te amarei para sempre Te amarei para sempre Eu 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 te amarei para sempre Como a mãe que gera o filho E espera em seus braços Como o filho vê seu pai sair E espera ele voltar Como a mãe que gera o filho E espera em seus braços Como o filho vê seu pai sair E espera ele voltar Eu te esperarei, te esperarei, te esperarei Eu te esperarei, te esperarei Eu sei que tu vens Eu sei que tu vens e não demoras Eu sei que tu vens Eu sei que tu vens e não demoras Senhor, eu não sei o dia e nem a hora A hora que virás Mas a minha candeia está acesa Te esperando, vem Eu não sei o dia e nem a hora que virás Eu não sei o dia e nem a hora que virás Mas a minha candeia está acesa Te esperando, eu não sei o dia e nem a hora que virás Por favor, não demores Por favor, não demores Eu não sei o dia e nem a hora que virás Eu vou te amar eternamente Eu vou te amar eternamente Te amar eternamente Amém